Ó, minha, ó, Enzo. Eu gostei. Obrigado. Eu acho que é melhor que a minha. Não, 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 não. A sua é linda, com uma mensagem linda. A minha nem tem mensagem nenhuma. Não? Não. Que pena. Acho lindo com mensagem. Então, vamos começar. A tia vai compartilhar a página. Tá bom? Nossa atividade de casa, a gente já deixou o quê pra vocês? Quem lembra? E aí? Ih, não acredito, gente. Eu lembro. E aí? Qual foi a atividade? Dia, carnaval, carnaval. Isso. Foi o desenho de carnaval que a tia deixou, né? Então, por ordem de chamada, a tia vai começar a chamar. Pra mostrar, tá? Começando pelo Enzo. Mostra seu desenho pra gente, Enzo. Bota só um pouquinho pra trás. Ih, que legal! Quem é esse aí? É o Zorro? Não, é um mágico. Ah, muito lindo. Ficou bem colorido. Muito bonito, Enzo. E o Guilherme Muniz, fez seu desenho? Sim. Deixa eu ver. Lindo, bem colorido. Me conta sobre esse desenho. O que é que você desenhou aí? Eu desenhei feno. Não sei porque ele faz todo mundo, mas não. O que mais? Desenhei algumas pessoas fantasiadas. Ah, ficou legal. Muito bom. E o Gustavo, fez o desenho? Sim. Deixa a gente ver como é que ficou. Abaixa mais. É, abaixa só um pouquinho mais pra trás. Bota um pouquinho mais pra trás. Mais um pouquinho. Ih, ah, ele também fez. Ih, gente, tem muito confete. É isso? Conta pra gente, Gustavo. É, isso aqui eu passei confete. Ah! Eu passei aquelas faixas amarelas. Serpentina. É. Isso. Tá bem alegre seu desenho. Gostei. Parabéns. E a Luma? Boa tarde, Maria de Lourdes. E a Luma? A Luma fez uma máscara bem colorida. Fez também um monte de confete de serpentina. Tá lindo, Luma. Boa tarde, tia. Adorei. Maria de Lourdes. Oi, Maria de Lourdes. Boa tarde. A tia tá pedindo pra mostrar o desenho de carnaval. Você fez? Maria de Lourdes tá aí? O desenho de carnaval? Tia. Oi, Luma. Minha câmera tá fechada porque eu tô terminando de almoçar. Tá bom. Então, Maria de Lourdes, daqui a pouco eu vejo o seu, tá bom? Quem já mostrou o desenho de carnaval pra tia, pode guardar porque agora nós vamos copiar a agenda, tá bom? Então, pega a agendinha aí pra gente começar a fazer. A tia vai compartilhar a tela pra vocês. Tá tudo ok aí? Tá aparecendo a tela? Dá um ok aí pra tia. Ah, então tá. Tia ouviu. Tia ouviu. Hoje é dia 18 de fevereiro. Do ano de 2021. Ô, tia. Oi. Sabia que volta nove dias para o meu aniversário. É, que legal. Que legal, hein, Enzo? Vai ficar mais velhinho. Eu vou passar sete anos. Ih, já está velhinho já. Eu já tenho sete anos. Tchau. 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 Você no hotline vai ter dever de casa? Oi meu amor. Hoje vai ter dever de casa mas eu... Sim, todo dia. Todo dia tem um dever de casa tá bom? Tá. Opa, tirei da tela sem querer. Obrigado. 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 Terminei, tia. Tá bom, meu amor. Obrigado. Obrigado. Tia, posso beber água? Pode, meu amor. Guilherme Muniz já copiou? Já. Tá bom. Luma também já copiou. Maria de Lourdes já copiou? Quase acabamos. Tá bom. E o Gustavo? Tô copiando. Tá bom. Mais cinco minutinhos então, tá bom? Tá. R. Mia. Oi. Tem gente na sala? Não, hoje não. Hoje é só aula online. Então, significa que amanhã vai ter aula presencial também? Não, amanhã não. Só segunda-feira. Ah, só na outra segunda-feira, né? Isso. Tia, mas toda a sexta e a quinta vai ter aula online? Não. Vai ser aula presencial e online. Hoje só tá tendo aula online por causa do carnaval. Peraí que tem amigo chegando. Só um minutinho. Que a tia vai botar lá pra vocês terminarem. Vamos lá. Vamos lá. Tia, não deu espaço, então eu fiz em outra linha, tá? Tá bom. Não tem problema não. E eu já terminei. Tá joia. Maria de Lourdes tá onde? Já em que parte? Copiando, Maria? Eu tô no caderno de português. Tá bom. Da agenda do... Tia, é pra fazer uma agenda? Não. Quem já acabou de copiar a agenda, pode guardar, tá? Tá. Isso. Pode guardar e pode pegar o caderno de português. Caderno de português. Isso. Tem o que no caderno de português? A gente vai fazer atividade nele, tá bom? Nossa, aqui eu vou te mostrar. Aqui eu vou te mostrar. Isso. Hoje é português. Hoje é português. Acabou, Maria? Posso tirar? Tia. 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 É que todo dia eu pergunto pra você, tem aula de arte, mas você fala que tem. Aí depois não tem aula de arte. Olha só, a gente não precisa falar que é aula de arte pra ter aula de arte, não. Porque quando a gente faz a tia pede pra desenhar no caderno de português, nós já estamos utilizando a arte, tá bom? A máscara já foi passada, tá bom? Foi junto com a aula de história, na sexta-feira, antes do carnaval. Então, vamos lá, galera. Vamos pegar o caderno de português. Pra gente começar a fazer a nossa atividade. Começando pelo nosso nome da escola. Quem tá com o áudio ligado, desliga aí, por favor, só pra não dar interferência aqui com a tia. Tá sempre ligado, então? Não. Não esqueçam de pular linha, tá bom? Não. Não esqueçam de pular linha. Não esqueçam de pular linha, tá bom? Não esqueçam de pular linha hoje, né? Não esqueçam de pular linha hoje e não esqueçam de pularle, só pra 첫 banal hoje, não. Não esqueçam de pular linha hoje. Tia, caderno de português ou história? Português. Tá. 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 Ó, tia, aumentar a tela pra mim? Sim, é, tia, aumento. Peraí, foi mesmo. Acabou. Prontinho. Ó, dez minutinhos, tá? Pra copiar só o cabeçalho. Vocês já estão acostumados a fazer. E aí a gente vai pra questão de número um. Tchau. 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 E aí E aí E aí Acabei, tia, Maria de Lourdes Acabou, Maria de Lourdes? Acabei Tá bom Todo mundo já copiou o nome da escola? Vou descer então Tia, eu não copiei Ah, tá, então tá Dois minutinhos Porque eu já tenho Uma cópia aqui Ah, então tá Tia, agora copiei Ah, então a tia vai descer agora Só um minutinho Que tem amigo entrando Oi, Pietro Boa tarde Pietro Tá aí? Oi, Pietro Tia, já copiei Tá bom A tia botou o número 1 aí Pra copiar, tá? Pietro Pietro, a tia tá passando o dever No caderno de português Em aula Em aula Só desligo Só desligo o áudio Pra tia, por favor Tia, tia Tia, tia, tia Tia, tia Tia, tia Tia, tia 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 Todo mundo já botou a data. Eu já, tô na professora. Ah, então tá. Tia? Oi? Eu posso ir do banheiro? Pode, pode sim. Tia? 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 Tia, volta na data. Quem que tá falando com a tia? Quem que falou com a tia? Oi? Pronto. A gente não vai colocar as frases? Não entendi. Fala de novo. A gente não vai colocar as frases? Ó, tem um amigo falando. Deixa o amigo falar. Pode falar, amigo. A gente não vai já escrever as frases? É, a tia vai editar as frases, tá bom? Vamos só esperar a galerinha acabar de copiar. Obrigado. 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 Já terminaram de copiar a data? E aí, gente, responde? Sim, eu já terminei. Foi tudo. Foi tudo. Quem é que estava escrevendo a data? Já terminou? A tia tirou. Era você, Pietro? E o professor, todo mundo acabou? Posso começar o ditado, então? Todo mundo já terminou de copiar? Pode. Pietro que entrou. Tem pouco... Pietro terminou? Abre o seu áudio, Pietro, para falar com a tia, que a tia não consegue te ver agora. Terminei a data. A data... Tá, já copiou o número 1, Pietro? Ó, tia, vai dar 5 minutinhos e aí vou começar o ditado, tá bom? Sobe um pouquinho. Tem gente na data ainda? Tá? 5 minutinhos, hein, galera? Para a gente começar nosso ditado. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Posso começar o ditado? Sim Então vamos lá Número 1 Escreva as frases que serão ditadas São frases, tá? Não são palavras não, tá bom? Pulem uma linha e coloquem a letrinha A A primeira frase é A bola é bonita Tia, é foca ou bola? A bola é bonita Mais uma vez A bola é bonita Cadê, tia? Joia Acabei, tia! Tá bom Quem acabou Vai pular uma linha E vai botar a letra B Acabei Joia Tia, tem que colocar o pontinho no final? Sim As frases tem que ter ponto final Tem que colocar Posso ir pra D? Todo mundo acabou Eu acabei Já coloquei Já coloquei o D, B, sei lá Depois do A é o B Já coloquei o B Tá ótimo Então vamos pro B, galera Vamos pra frase do B Elvo, tá tudo ok? Gustavo? Eu tô escrevendo o número 1 Bonita Não ligo Bota o pontinho no final Abra Pura uma linha Então vamos pra letrinha B Ó, vamos só desligar os áudios Pra tia conseguir falar A letra B Vamos lá, ainda tem áudio ligado Tia, já terminei a letra A Tá bom Letra B Presta atenção A boneca é de Ana Letra B A boneca é de Ana Tia, mas de novo essa eu já fiz Quem já acabou De copiar A letrinha C De fazer a letrinha B Pula uma linha E faz a letrinha C Acabei Acabei Tia De fazer a letra B Enzo, tá tudo ok aí, Gustavo? Eu tô, você no número 1 Tia, terminei Enzo Tia, Maria Até que número é Guilherme Daqui a pouco a tia fala O Guilherme Enzo Deixa pra você copiar o número 1 depois Pula a linha Bota a letrinha A Depois pula a letrinha B E vai pra C Pra você fazer com a gente Tá bom Ó, pula Uma, duas, três, quatro Cinco linhas E bota a letrinha C Gustavo, desliga seu áudio Por favor, meu amor Obrigada Tia, qual a próxima frase? A tia vai falar já já, tá? Presta atenção aí Enzo, conseguiu botar a letrinha C aí? Sim Então, vamos lá Vamos pra frase da letrinha C Beto foi para a escola De novo Beto foi para a escola Tá bom Ó, vou repetir de novo Beto foi para a escola Maria, tá bom A tia tá falando Acabei Tá bom Quem já acabou a letrinha C Pula uma linha E coloca a letra D Coloquei a letrinha Betia Então, vamos lá Vamos pra nossa última frase Letra D A cama é de Joana De novo A cama é de Joana A terceira vez que a tia vai repetir A cama é de Joana Acabei, tia Só vai até a letra D Só vai até a letra D Maria de Lourdes Não vai ter mais não, tá? Só a letra? Só Acabei, tia Tá joia Então, vamos lá Deixa eu ver Tia, você pode repetir A letra D A letra D A letra D A cama é de Joana Não vai ter mais não, tá? Oi, posso corrigir Faz o joia aí Que a tia que a tia está dando pra ver Oi, tia Oi Tia, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer a letra A e a letra B Ah, então tá Quer que a tia repita, Enzo? Sim Então tá Letra A É a letra A É a letra A, galera Pro Enzo A bola é bonita Letra A A bola é bonita Lembrando, galera Que início de frase A letra é maiúscula Certo? Isso, Guilherme Tia, acabei Tudo bem Tudo certinho Tá bom Enzo Vamos pra letra B A tia tá repetindo pro Enzo, tá? B A boneca é de Ana Letra B A boneca é de Ana 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 Tá A boneca é de Ana A boneca é de Ana Vamos lá, a tia vai começar a corrigir. Prestem atenção, tá, galerinha? Nas letrinhas, nas letras maiúsculas, no início da frase. Tem que colocar o ponto final quando a gente termina de escrever, tá bom? Vamos lá, vamos corrigir a letrinha A. A frase da letra A era assim. A bola é bonita. A maiúscula, bola, E, essa letrinha E tem acento, bonita. E o ponto final, a bola é bonita. Todo mundo fez assim? Tá tudo ok? Sim! Estão corrigindo. Então, agora vamos para a letrinha B. A boneca é de Ana. De novo, ó. A maiúsculo, boneca, E, tem acento, de Ana. Ana também tem a letrinha maiúscula, né? Que é nome de pessoa. E o ponto final. Tá tudo certo aí? Sim! Joia, isso aí. Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Faz o sinal do joia aí, pra tia dar uma olhada. Tá certo, isso aí, isso aí. Então, vamos para a letrinha C. Beto foi para a escola. Início de frase e nome de pessoa é como a letra maiúscula. Beto foi para a escola. Ponto final. Tudo certo? Corrijam letrinha por letrinha, tá? Para ficar tudo ok. Vamos para a letra D. A cama é de Joana. Início de frase com a letra maiúscula. A cama é, tem acento, de Joana. Joana é nome de pessoa, então tem que ter a letra maiúscula. E o ponto final. A cama é de Joana. Cinco minutinhos, ó. Cinco minutinhos pra todo mundo corrigir bem bonito, tá bom? Dá uma olhadinha, galera. Letra por letra, vê se vocês colocaram o acento, ponto final, as letrinhas maiúsculas no início da frase, no nome de pessoa. A tia vai dar cinco minutinhos pra vocês conferirem. E a tia vai pedir pra dar uma olhada no caderno também de vocês, tá bom? Vamos lá, cinco minutos. E a tia vai pedir pra dar uma olhada no caderno também de vocês. E a tia vai pedir pra dar uma olhada no caderno também de vocês. E a tia vai pedir pra dar uma olhada no caderno também de vocês. A tia vai pedir pra dar uma olhada no caderno também de vocês. A tia vai pedir pra dar uma olhada no caderno também de vocês. Oi, tia. Oi, meu amor. Aonde você tá? Eu tô aqui esperando a galerinha corrigir. Na escola? Ah, sim, sim, na escola. Tem pessoas aí? Não, hoje é só aula online. Ah, tá. Eu tomei banho, me arrumei tudinho pra ir e voltar. Pietro? É, Pietro? Ah, então por isso que hoje você chegou depois aqui no online. Vamos lá, galerinha. Quem já corrigiu vai pular uma linha e vai colocar o número 2. Vamos pra próxima atividade. Número 2. Dê o feminino. Pece palavras. Ó, tem acento aí, tá? Dê, o Dê, no E tem um acento. Tia, falta 5 minutinhos pro recreio? Recreio é 2 e 20. Falta um pouquinho. 20 minutinhos que tá faltando. Tchau. 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 E aí E aí O que é feminino e feminina? O que é feminino? A tia vai explicar já já, tá bom? Certinho? Copia que aí a tia explica para todo mundo Que aí vocês vão fazendo a atividade Vão fazer a atividade depois Eu já sei que é feminino Ó, vamos copiar Que já já a tia vai dar uma explicadinha Para a gente fazer a atividade Todo mundo já copiou o número 2? Posso tirar? Não! Então vambora Tem mais palavrinhas aqui para a tia colocar Só um minutinho que a tia vai voltar lá Acabou a folha Eu vou fazer em outro Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Posso tirar o número 2? Sim, eu vou fazer em outra folha, a letra B, porque não tem. Tá bom. Galera, vou tirar o número 2. Tá bom. Tia, vai um pouquinho pra cima pra eu ver se tá tudo certo. Vou, meu amor. Tia, vai botar. Tia, vai botar. Tia, eu vou fazer na mesma linha, porque não vai dar espaço, tá? Tá bom. O que você faz isso na primeira? Ah, tá tudo certo, tia. Pode abaixar. Pode, já conseguiu copiar a letra A, letra B, todo mundo? Tia, eu vou fazer tudo na mesma linha. Então, Tátia, vai deixar do B aqui em diante. Oi, Ruth, boa tarde. Oi, Ruti, boa tarde. Oi? Pode ir pra letra G? Só um minutinho pra dar tempo dos amigos copiarem. Andes, você já tá onde? Eu tô no papai. Oi, tia, tudo bem? Boa tarde, meu amor. Tudo bom? Sim. A tia tá passando um dvezinho no caderno de português. Quê? A tia tá passando um dvezinho no caderno de português. Caderno de inglês? Português. Português? Sim. Vou pegar. Pega o seu caderno, que a tia vai deixar pra você, vou copiar e colar, lá na nossa conversa, no chat, e aí você vai copiando se atualizando, tá bom? Galera, a tia vai só vir aqui em cima pra copiar e colar pra Ruth, pra ela se atualizar e não ficar perdida. É, muito. Eu vou colocar a letra B. Só fiz a letra B. Só um minutinho, tá? Ruth, a tia deixou pra você no chat. Aí. Agora eu vou colocar a letra D. Ô, tia, é pra gente escrever isso aí. Ruth, você sabe entrar no chat da escola, no chat aqui da nossa aula? Tia, pode subir. Tá onde, Maria de Lourdes? Você tá onde? Você tá sem som. Não tô sem som, não. Tia. Oi? Você tá quase sem som. Tô não, tô com som. Onde que você tá? Tô assim, muito baixo. Onde que você tá, Maria de Lourdes? Ô, mãe. Todo mundo tá me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado. Tia, para eu fazer a letra G, eu posso fazer na parte de baixo, sem pular linha, que eu só tenho um negócio de espaço. Gustavo, o que você está fazendo aqui? Eu fiz aqui porque não ia dar. Não, filha, mas como é que você vai botar a resposta do lado? Tia, já acabei de ver. Tá bom. Quem já acabou o dever, faz o jóia aí para a tia. Quem acabou de copiar? O que? Guilherme Muniz acabou de copiar, Luma. Quem mais? Então me dá aí para eu copiar. Pietro. Não, copiou, deixa aqui. Gu, só desliga o seu áudio para a tia conseguir ouvir os amigos, por favor. Ah, dá, dá. Ah, não fala assim, mas não. Tá. Oi, Gustavo. Não, a gente pode colocar a tia, a gente pode colocar a tia. Desliga o seu áudio para a tia, por favor. Isso, obrigado. Enzo conseguiu terminar de copiar? Enzo já terminou também. Quem mais? Gustavo conseguiu terminar de copiar? Ô, tia, eu tô terminando de copiar o dia, aí eu fiz na mesma linha, eu vou ter que copiar embaixo. Tia, tá na hora do recreio? Ainda não. Então, olha só, deixa eu te explicar a tia. A tia vai explicar a tia. A tia vai explicar a tia. Vocês vão dar o feminino da palavra. As palavras, por exemplo, de alguns animais, alguns objetos, comidas, né? Tudo tem nome, né, gente? E esses nomes são chamados de substantivo, que a gente vai ver mais um pouquinho pra frente. Quando a gente quer mudar o sentido delas, pra gente usar ou no masculino ou no feminino, a gente muda alguma letrinha. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui de cima. Professor. Ele está no gênero masculino. E como é que fica no feminino? Professora. 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 Quando você vem falar comigo... Ó, deixa eu te explicar só um pouquinho. Quando vocês vêm falar com a tia... Tem áudio ligado. Quando vocês vêm falar com a tia, vocês me chamam de professor? Vocês me chamam... Não, né? Porque está no gênero masculino. O meu é feminino. Então, vocês falam professora. Espera aqui. Isso aqui está tudo o que? Então, vamos lá, ó. Dez minutinhos para fazer. Para vocês mudarem. Só tem áudio ligado. Depois de fazer as palavras, tem que colocar um ponto no final? Sim. Tia, eu acabei tudo. Eu também acabei tudo. Tá bom. Tia, eu acabei tudo. Obrigado. 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 Tia, terminei. Tá bom. Terminei. Tá ótimo. A tia vai dar uma paradinha, tá bom? 20 minutinhos pra gente lanchar, são 2h20. 2h40 a gente volta. Tia, pra mim é 2h18. Aqui tá 2h20 pra tia. Olha só, podem levantar um pouquinho, tá galera? Estica um pouquinho as costas, os dedinhos, vão lanchar. Na volta a tia corrige a atividade, tá bom? Tudo certo? Tia, como é que eu quero saber? É doido.